Asado da porra, né, véi? Meu Deus do céu, cadê o carro? Acho que é uma mulher, acho que deve ser, se fosse um cara, já saia com o extintor, né não? Por que os caras não acertem, não apaga? Ah, porque ali já era, né, véi, ali não tem como abrir o carro mais não. Nossa, mano. Pô, e o carro novo vim, né, véi? Pô, ali já era pro CTT segurado o trânsito, né? Mas cadê a mulher? A dona. Onde? A marido também, ela deve nem tá muito pobre, porque deve ter seguro, cara, é muito novo. Pô, todo mundo fica passando pertinho ali, ó. Daqui a pouco o tanque vai estourar, não vai não? Dependendo de se ver vazio estourar. Caralho, que dó, hein, mano? Poxa, é um palio não, cara. É, cara? É, não. É, eu acho que é aquele... É um siena, né? É um siena, é, pode crer. É a buzina dele é que tá pitando? Não, acho que é o... O buzão vai sair pro extintor, ó. Tá certo, mano, tem que jogar o extintor. Não, mas aquela galera ali todinha, se os caras de carro tivessem consciência, juntasse todo mundo ali, né, não? Ae, guerreiro, você é guerreiro, véi. Aí sim, ó. Aí tomou altitude, mano. Aí sim, ó. Se tivesse pegado o bagulho no começo, melhor não salvava até o carro. É, cara. Aí sim, aí é maravilha. Caralho, que dó, mano. Sem maldade, que dó. Mais extintorzão, você viu, mano? Falando cedo, cara, aí? Bem mais ainda, ó. Mas agora os bombeiros já tá aí, agora já era. Caralho, que dó, mano. Aqui os caras só chegam rapidão porque é aqui na Kennedy, o... O batalhão deles, né? É. Ah, mas deve ter seguro, cara. Olha lá, ó, um siena novinho. É um fogo de cabineiro, mas o bagulho tá em curto ainda. E o fogo apaga e volta. Não, ali é porque é por causa da quentura também, né? Caralho, mano. Caralho, mano.